Os alunos do Deon conquistaram o primeiro lugar no atletismo masculino e basquete feminino. Já no atletismo feminino, quem levou a melhor foram os atletas do Santíssimo Sacramento. No handebol masculino, a equipe campeã foi do Colégio Henrique Fontes. No handebol feminino, o Colégio Deon se manteve em primeiro lugar, seguido pelo Arno Ibe e Aderbal Ramos da Silva. Os Jogos Escolares de Tubarão seguem até a próxima quarta-feira com disputas acirradas. A realização é da Fundação Municipal de Esporte. Ao fim da competição, será feita uma contagem de pontos que vai apontar a Escola Campeã-Geral.